Ainda tem uma tarilha, hein, ó Ainda tem uma tarilha ainda, tá, né 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 Ainda tem uma tarilha ainda, né Ainda tem uma tarilha ainda, né Ainda tem uma tarilha ainda, tá, né Vamos subir para cá que faz tempo que eu não vou por aqui. Os caminhos fazem tudo aqui, é bom. Tem mais reta. Vamos lá. 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 Obrigado.